Terminam hoje às 11 horas e 59 minutos no horário aqui de Brasília as inscrições do SISU, o sistema de seleção unificada. Os candidatos interessados em concorrer a vagas disponíveis na educação superior pública devem se inscrever exclusivamente na página do SISU na internet. Nesta edição são ofertadas mais de 51 mil vagas em 1.447 cursos de 67 instituições federais e estaduais. Pode participar quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado e não tirou zero na redação. O último balanço da segunda edição deste ano do SISU registrou mais de 1 milhão de inscritos.